Música Há poucas horas da estreia da Copa do Mundo de 2014 e os maracanauenses ainda estão fazendo as compras tudo para garantir a cor verde e amarelo na hora do jogo O clima de Copa do Mundo já toma conta de Maracanau ruas enfeitadas e as tradicionais bandeirinhas nos carros estão por toda parte A torcida se prepara para fazer bonito com os artigos e adereços para decoração mesmo de última hora Pronto, a gente tem os óculos, temos os gigolés, as gravadas para aumentar o look temos perucas, pulseiras e temos bandeiras também para enfeitar sua casa, loja, qualquer local que você deseje Em relação às vendas, o que os clientes mais procuram na hora de torcer para o Brasil? Corneta, buzina, bandeira e eles procuram também se enfeitar todinhos para ficarem de acordo com o clima festivo Nas compras do seu Edilson é só Brasil O torcedor acredita na vitória da seleção brasileira e se depender da decoração e vibrações positivas ela já está garantida Vai ser muito bom, vai ser goleado mesmo Qual o placar que o senhor chuta aí para? 3 a 2 O senhor acha que o Brasil pode ser campeão não? Pode sim E o que o senhor resolveu comprar para poder fazer a festa amanhã? O que o dinheiro está dando eu estou comprando tudo O que der para comprar, estou comprando Vai ser muito bom, fazer uma festa grande em casa Outro item indispensável nesta torcida é a camisa verde e amarela do Brasil Nesta loja também pode ser encontrada a camisa azul e branca O segundo uniforme da seleção Todas oficiais No decorrente desta semana aumentou 100% a procura dos produtos para torcer pelo Brasil nesta Copa Em blusas masculinas e femininas Todos os acessórios que a gente tinha Pandeiro, chapéu, bandeirinha para carro, para moto Esta semana a procura foi bem maior Pronto! Com as compras feitas é hora de torcer E esperar o Brasil entrar em campo contra a Croácia Logo mais às 17 horas No estádio Arena Corinthians em São Paulo Se for vitorioso O Brasil dar o primeiro passo Na conquista pelo hexacampeonato Eu sei que vou Vou do jeito que eu sei De gol em gol Com direito a replay Eu sei que vou Com o coração batendo a mil É praça na raça Brasil Eu sei que vou Vou do jeito que eu sei De gol em gol Com direito a replay Eu sei que vou Com o coração batendo a mil É praça na raça Brasil Eu sei que vou Ainda de gol Com o coração batendo a mil